Salve galera, beleza? Alex, Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês meus amigos do canal. Hoje eu vou estar respondendo aquelas perguntas que vocês deixaram no vídeo. Dex Responde, para quem não conhece, é um vídeo que eu faço e vocês inscritos, amigos do canal, deixam as perguntas, beleza? E hoje eu vou estar lendo aqui no computador e vou estar respondendo. Não repara não se tiver alguns barulhos de fundo, porque estou em casa, tranquilão, e às vezes vai aparecer algum som de fundo. Estamos juntos? Já convido a quem não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o like, certo? Vamos acompanhar o canal aí. E vou deixar na descrição desse vídeo a comunidade do Alex Dex no Facebook. Vou deixar meu Instagram, tranquilo? Por lá a gente pode trocar ideia, vocês podem me mandar ideias de vídeos, que eu acho bem legal também e é bem válido. Eu vou estar lendo o nome do inscrito e a pergunta que ele deixou e em seguida a resposta. Vamos que vamos! Marquinhos 022 deixou a pergunta e ele perguntou para mim, Alex, que óleo você usa nessa moto? Então Marquinhos, nessa moto e muitas motos de alta cilindrada, é recomendável um óleo semissintético, certo? Eu tenho a preferência pelo óleo da marca Motul, eu uso o 15W50, é o que eu uso, tem outras marcas mais baratas com a mesma qualidade, mas em todas as motos que eu tive eu sempre usei Motul, beleza? Vou deixar a foto aí, é esse óleo que eu uso. Diogo Pantera Negra, salve, salve meu amigo! Muito obrigado por estar participando do canal e ter deixado sua pergunta. Ele perguntou para mim, Alex, o que você está achando dessa moto, após ter andado nela e sobre manutenção? Eu já tive a Ninja 250, qual que é a diferença? Questão de manutenções, Diogo e para todos vocês aí, questão de manutenção, cara, Toda moto de alta cilindrada, com valores de manutenção preventiva ou corretiva, não é barato, galera. Pneu, óleo, qualquer peça que quebrar, não é barato. Quanto maior a cilindrada, dependendo da marca da moto, vai ser mais caro, entendeu? Mas isso é normal. Todo mundo que vai comprar uma moto grande, grande que eu falo é alta cilindrada, de 600 cilindradas para mais, já tem que ter isso em mente, entendeu? Se aumenta a cilindrada, você vai gastar mais para manter. Mas é uma moto muito boa, eu tive a Ninja 250 por 3 anos, Não é uma manutenção muito barata, de baixo custo também, porque é uma moto apenas 250 cilindrada, mas ela é de alta performance, então não é barato. Agora, eu saí de uma moto 250 cilindradas e vim com uma de 935 cilindradas, eu já sabia que não seria barato. Ainda mais se você for ver as coisas aqui no Brasil, é tudo muito caro, muito abusivo, é muito absurdo o preço. Mas todo mundo que vai querer uma moto mais potente, já tem que saber isso. Então, beleza? Diogo, Pantera Negra, tamo junto, muito obrigado pela participação no canal. Próxima pergunta. A próxima pergunta que é, meu amigo, Tarda Preta, grande salve, Tarda Preta. Ele perguntou, que doideira que foi daquela que eu coloquei no vídeo, que eu comecei o vídeo assim, e falei, Uca! Deu uma brincadeira, tem um canal no YouTube que eu sigo, e o cara falava isso, e era muito engraçado, e dá pra colocar esse Uca! em várias situações engraçadas. Então é só isso mesmo, foi o que ele perguntou aqui. Rafael Viegas perguntou, qual que foi a melhor e a pior moto que eu tive? Então, é, Rafael, eu não considero pior, porque quando eu comprei, trabalhando, eu conquistei minha primeira moto, foi uma Suzuki S125, essa daí, ó. Cara, imagina um cara feliz quando conseguiu comprar a primeira moto. Era usada, mas estava bacaninha, primeira moto, eu fiquei muito, muito feliz, cara. Eu não acreditava que eu tinha conseguido adquirir minha primeira moto. Ela não foi a pior, mas não a maior. Na verdade, não teve nenhuma moto que eu considero, porque eu tive poucas motos. Eu tive essa da foto, que era uma Suzuki S125 cilindrada, depois eu troquei pela Twister amarela, depois da Twister eu vendi, a Twister eu fiquei com quatro meses só, e peguei a Ninja 250, que foi que... no máximo, assim, no máximo, cara, eu fiquei muito alegre, não acreditei quando eu consegui comprar a Ninja. E depois da Ninja, que eu fiquei três anos com ela, eu troquei por essa, Suzuki RF 900 cilindrada, certo? E... não melhor nem pior, entendeu? Tudo é conquista, é batalha no dia a dia, não é fácil, e a gente sonha, vai, trabalha, até conquistar. Meu amigo russo, lá de Portugal. Salve, russo! Tamo junto, meu amigo! Muito obrigado pela sua presença, tem algumas pessoas de Portugal que seguem o meu canal também, é... e eu acho muito legal, salve, salve pra todo mundo de Portugal também. O russo perguntou, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Tudo a culpa é do russo, tamo junto, meu amigo, vamos que vamos. Próximo, meu amigo Igor, do canal Super Monstro, perguntou pra mim, Alex, qual foi a sua maior vergonha? Na onde você já passou a maior vergonha, cara? Nossa, tem tanta coisa... Vocês não têm ideia! Já passei muita vergonha, cara. Então eu vou citar aqui, um que eu não esqueço, deixa eu ver... Foi o dia que eu tava na rua, uma pessoa veio olhando pra mim, acenou, e eu acenei de volta, eu não conhecia, não sabia quem que era, quando veio outra pessoa atrás de mim, gritou e cumprimentou a pessoa que tava na minha frente, cara, eu fiquei com muita vergonha, mano. Eu fiquei com muita vergonha, eu passei direto, fingi que nada aconteceu, mas eu fiquei muito envergonhado, cara. Falando hoje é engraçado, mas no momento não foi. Essa foi uma das vergonhas que eu já passei, uma das que eu já passei muita vergonha, viu? Não foi pouco. Então tamo junto. Igor, muito obrigado pela presença no canal. Tamo junto, vamos que vamos. O Juninho me perguntou aqui se eu já tive alguma vontade, alguma ideia de comprar um carro e trazer alguns vídeos dando rolê de carro. Sim, Juninho, eu já tive essa ideia, tenho vontade de ter meu carro, mas não tanto assim. Dependendo da ocasião, eu prefiro comprar outra moto do que comprar um carro, porque eu gosto muito de moto. Mas ter um carro, com certeza, faz bastante falta, cara. Muitas vezes faz falta. É. Mas tamo junto, mas eu não... Tipo assim, eu poderia comprar um carro, mas sei desfazer minha moto, entendeu? Mas, por enquanto, não é o momento, cara. Eu tô com preguiça de ir na concessionária, sabe? Dá uma preguiça. Mas, sem brincadeira, já pensei sim, se Deus quiser, um dia eu terei meu carro e outras motos, principalmente. Tamo junto, obrigado, Juninho. Raquel Kel perguntou em qual cidade que eu moro e qual minha idade. Então, Raquel Kel, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. É, eu tenho 32 anos de idade. e moro na cidade de Boa Esperança, Minas Gerais, no Brasil. E é isso aí. Muito obrigado, Raquel Kel, pela presença. Tamo junto, vamos que vamos. Nosso amigo Sam, perguntou como que eu consegui adquirir essa moto, quanto que eu paguei, como eu paguei, certo? E... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. E sobre manutenção, como eu faço manutenção. Então, vamos lá. Primeira pergunta, é... Respondendo ela, como eu comprei? Eu... tinha uma Ninja 250 cilindradas, certo? Eu passei a Ninja e voltei a diferença de preço. Beleza? Primeira pergunta respondida. É... Sobre manutenção, manutenção, muita coisa eu faço em casa, tem vários vídeos aqui no canal. É a primeira vez que eu vou precisar de um mecânico para mexer nessa moto. Muita coisa eu faço em casa. O que eu não sei, eu pesquiso, aprendo, tenho meus amigos nos grupos de WhatsApp que me ajudam muito e muitas vezes dá tudo certo. Eu já tenho uma noção de mecânica. Eu não sou mecânico, nunca fiz curso, mas sempre fui curioso e gosto de aprender. E sou um cara muito inteligente. mais ou menos, mais ou menos. Ai, ai. Perguntou o quê? Quanto que ela custou? Ela custou 17.500 reais, certo? É uma moto 900 cilindradas, 935 cilindradas. Preços das peças? Vareia. Que peça? Vareia, cara. Aqui na minha cidade quase não acho peça nenhuma para ela. Então eu sempre pesquiso na internet e vejo o melhor preço encontrado na peça que eu preciso. Mas não é barato, você pode ter certeza. Moto grande não é barato. Então tamo junto, muito obrigado. O Denis, o Denis, grande amigo Denis Ronco Turbo, ele tem uma moto igual a minha, só que vermelha. Então não é igual, é o mesmo modelo, só que vermelha e a dele anda mais que a minha. Perguntou que dia que a gente vai tirar um racha, tirar um pega. Quem sabe um dia, hein, meu amigo? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Certo? Então vamos que vamos, muito obrigado pela presença, tamo junto. O QRA Chorãozinho perguntou se eu fumo, com quantos anos que eu comecei. Então galera, essa é uma parte muito, muito ruim de falar. Infelizmente eu fumo, já fumei bem mais, mas eu fumo ainda, não recomendo. Crianças, jovens, não experimente, porque isso não presta. Eu comecei com 19 anos, não deveria ter começado, mas tamo aí, é, só não recomendo de jeito nenhum. Certo? O Fera Game perguntou se eu gostei da Kawasaki Ninja e por que que eu vendi? Cara, eu gostei muito da Ninja, é uma moto que não dá muito problema, tem um visual bonito, onde vai chama atenção mesmo, é uma moto que corre bastante, ainda mais por ser 250 cilindradas, ela anda muito bem pela categoria dela e por que que eu vendi? Foi assim, cara, eu sempre quis ter uma moto 4 cilindros, uma moto mais esportiva ainda e depois de 3 anos com a Ninja, deu uma ideia, eu falei, vou vender, é, ela, e vou pegar uma moto 4 cilindros que surgiu a oportunidade, mas não tenho nada para reclamar da Ninja, aliás, só tenho mesmo a elogiar, a Kawasaki é espetacular nas motos que fazem, então, é isso aí, tamo junto, pera, Fabiano da MT, salve, grande abraço para o Fabiano da MT, ele perguntou se eu moro perto da cidade de Itamonte, então Fabiano, eu já ouvi falar, eu sei que é aqui em Minas Gerais, mas eu não creio que seja bem perto não, viu, eu até depois vou pesquisar, eu não sei quantos quilômetros de distância, vou deixar aqui, mas não conheço, eu já ouvi falar e quem sabe um dia a gente vai dar um rolê para essas bandas aí, tamo junto, muito obrigado, Davi Mota perguntou para mim, se eu deixo ele andar na minha moto, ô Davi Mota, lógico que eu deixo, meu amigo, chega aí, chega aí para você dar um rolê na moto, para você dar uma curtida, ver como que é a aceleração, tamo junto, grande abraço, muito obrigado pela sua participação, você sempre está aqui acompanhando meus vídeos, eu acho isso muito bacana, e já aproveito e agradeço a todo mundo do canal, beleza? Ele falou que a gente tem que tirar um rachinho, que ele tem uma krypton, minha moto não pega a sua, cara, a sua moto é muito rápida, então, infelizmente, não dá para a minha moto pegar a krypton, tamo junto, muito obrigado, fica com Deus, então galera, agora é a última pergunta que o meu grande amigo, Sandro da Kawa 7, mandou, ele perguntou para mim, cara, o que eu estou achando da experiência de sair de uma moto, né, mais, mais humilde, mais, mais fraca, uma de dois cilindros, uma de quatro cilindros, o que eu estou achando, Sandro, eu estou achando muito bom a experiência, pretendo ter outras motos de alta cilindrada, motos esportivas, que eu gosto de moto demais, desde criança, estou gostando, estou achando muito boa a experiência, apesar de que as peças, e para manter a moto, gasta mais dinheiro, mas tudo bem, esse é o Brasil, né, cara, é onde o brasileiro, o trabalhador, custa para realizar seus sonhos, mas eu estou achando muito bom, certo? E outra coisa, galera, encerrando esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa o like, pode comentar aí, vai ter mais vídeos, convido a você que não é inscrito, se inscreva também, eu sei que tem bastante gente que assiste os vídeos do canal, mas não é inscrita, eu não entendo porquê, mas estamos juntos, grande abraço, muito obrigado a todo mundo, fiquem com Deus, fui!